A gente volta com o Alfredo Neto, o Alfredo tem mais informações pra gente do setor policial, Alfredo Neto. A gente fala agora de uma mãe que foi agredida pelo próprio filho, é isso mesmo, Alfredo? Isso mesmo, Ana. Final da noite de ontem, bairro Vila Piloto, a rádio Patrulha, foi chamada pra comparecer na rua 18, aonde uma mulher de 59 anos havia sido enforcada pelo próprio filho. Durante essa tentativa de esganadura por parte do próprio filho, a mulher de 58 anos conseguiu gritar por socorro. A sorte dela é que na residência da frente havia um policial militar de folga que pediu apoio da rádio Patrulha e juntos conseguiram impedir com que a mulher fosse agredida por mais vezes pelo filho. Filho esse de 25 anos que estava sobre efeito de drogas, fora de si e se trancou no quarto impedindo que os policiais fizessem a prisão. Foi necessário o uso da força dos policiais para conseguir conter o rapaz e fazer a prisão do mesmo e levá-lo para a delegacia. Dentro do quarto deles, os policiais encontraram aproximadamente 12 gramas de maconha, um deschavador utilizado ali para poder picotar a droga para fazer o cigarro de maconha e o mesmo acabou recebendo voz de prisão por violência doméstica e também por desobediência e por posse de entorpecente para o consumo próprio. Após esse atendimento da polícia militar, uma filha da mulher foi informada do ocorrido para poder buscá-la até a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, já que o filho que convive ali com a idosa e utiliza o carro da mesma para poder levá-la para os locais estaria preso, então ela precisaria de apoio de familiares para retornar para casa. Agora, a mulher sem o filho vai tentar reconstruir, já que os vizinhos relataram para os policiais que é constante as violências sofridas por essa mulher por parte do filho, já que o mesmo, além de fazer uso rotineiro do entorpecente da droga, o mesmo teria problemas mentais e após o uso do entorpecente, a situação ficava complicada, bastante violência essa mulher sofria e a sociedade ali, a vizinhança, acabava ficando refém, já que na maioria das vezes a polícia era chamada e os casos não eram levados adiante por conta da mãe ficar com dó do filho e não registrar o boletim de ocorrência. Mas devido ontem a polícia militar ter presenciado a situação e ter flagrado o entorpecente dentro do quarto do mesmo, foi dado voz de prisão. E o que mais chamou atenção, Ana, é que no momento que os policiais chegaram na residência, que o rapaz se trancou no quarto, ele utilizou o tempo ali entre os policiais conseguirem arrombar a porta e pegá-lo para esconder uma faca, faca essa com mais de 30 centímetros de lâmina e que ele estava portando no momento em que os policiais adentraram a residência e que, é claro, felizmente a vítima conseguiu se ser salva, se salvar e essa faca não ter sido usada, já que fora de si, ninguém sabe o que esse homem poderia fazer com a própria mãe, Ana. Meu Deus, que absurdo, né, Alfredo? Que tristeza isso que a gente tem visto nas famílias, um filho bater na própria mãe, agredir a própria mãe e sempre com essa maldita droga no meio, né? Alfredo, mas a gente fala de um outro caso também, que foi de uma mulher que ateou fogo na residência aí da casa da rival, ela tentou atear fogo na casa da rival, Alfredo Neto? É, Ana, discussão que por várias vezes tem se tornado ameaça nas redes sociais e ontem terminou em uma tentativa de incêndio na residência da vítima, de 27 anos. A autora, de 52 anos, foi até a rua Darcipio, no bairro Santos Dumont, na casa da vítima, aonde jogou gasolina no portão e ateou fogo. Toda a ação dessa mulher foi registrada por câmeras de segurança e disponibilizada para a polícia e também jogadas nas redes sociais para que sirva como prova da tentativa aí de dano que foi registrado na delegacia, como dano, injúria e ameaça. As causas dessa pendenga entre essas duas mulheres não foi divulgada. Tentei entrar em contato com as partes, com a mulher que está sendo ameaçada e com quem divulgou o vídeo, mas nenhuma das partes responderam informando qual seria a causa. No boletim de ocorrência, apenas está relatado que a vítima vem sofrendo ameaças constantes por parte da autora e que na data de ontem a autora teria mandado uma mensagem para a rival via rede social dizendo que iria atear fogo nela e que isso iria acontecer naquela mesma data, na tarde de quarta. A vítima não ficou na residência esperando pela autora, foi para a casa da mãe, aonde se sentiria mais segura e posteriormente foi informada por vizinhos de que esta mulher de 52 anos teria ido de moto até a casa dela, deixado a moto alguns metros de distância, descido com uma garrafa de 5 litros, ateado gasolina ali no portão e colocado fogo, posteriormente fugindo. Como as imagens registraram toda a ação, foram disponibilizadas para a polícia, os policiais militares foram até a casa da autora, a qual confessou para os policiais ter feito o crime ali que estava sendo acusada e não resistiu à prisão. Automaticamente ali acompanhou os policiais até a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde recebeu voz de prisão em flagrante e já segue no presídio de segurança feminino aqui de Translagoas à espera da audiência de custódia.